E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site que ajuda muitos estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Vamos fazer o gabarito da prova de resistência dos materiais, que envolvia questões sobre treliças e questões sobre construção de diagramas. Então aqui a gente tem uma questão onde foi colocada uma viga, não tem o carregamento uniforme distribuído não, é apenas duas forças, são apenas duas forças que estão colocadas nessa viga e o diagrama de força cortante já foi montado. Então aqui a gente observa que tem nessa região uma força cortante de 26, ou melhor, de 20 kN negativo. Então aqui seria uma força cortante negativa, que vale 20. Aqui seria uma força cortante nessa região positiva, que vale 26. Porém, não sabe qual é o valor dessa força cortante que está nessa região aqui. Porém, sabe que ela é negativa. Então a dica seria essa daí. Quer saber? A reação no apoio D, a reação nesse apoio, e depois construir o diagrama de momento fletor, baseado no que está colocado aí, da construção do diagrama de cortante, e também da viga que foi colocada inicialmente. Então aqui, para poder fazer de uma maneira mais pragmática, basta fazer soma de momentos em relação ao apoio B, porque nós temos aqui uma reação vertical, vou chamar de BY, uma reação vertical em D, que é o que o problema pede, fazer a soma de momentos em B, a soma dos momentos em relação a B é igual a zero, o que girar no horário por convenção positivo, vai ter sempre aquele que vai vir meter a conversa e não sabe o que está acontecendo, vai falar que o momento é negativo, o momento é convencionado, ninguém está trabalhando com o produto vetorial aqui. Então, convenção de momento aí, o que girar no horário é positivo, o que girar no anti-horário vai ser negativo. Então, nessas condições que nós temos aí, fazendo a soma dos momentos, vai ficar menos 20 vezes 2,5, porque ele vai girar no sentido anti-horário, menos 20 vezes 2,5 em relação a B, esse 40 vezes 3 girando no horário, 40 vezes 3 vai girar no sentido horário, e DY vezes 5 também girando no sentido anti-horário, igual a zero. Então, aqui eu vou ter menos 50, aqui mais 120, menos 5 DY, isso aqui igual a zero. Então, menos 5 DY igual a menos 70, com isso a gente vai tirar aqui, o valor da reação em Y vai ser 70 dividido por 5, que é igual a 14. Então, aqui nós já temos a solução do item A desta prova. Então, a reação em D, então, DY vale 14 kN. Poderia ter feito isso daí diretamente, como? Através da construção do próprio diagrama de momento fletor. Nós sabemos que, tanto no apoio, nesse apoio D aqui, o momento vai ser nulo. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos traçar as linhas aqui, para poder construir o diagrama de momento. Então, vou prolongar essas linhas, e aqui eu vou fazer o diagrama de momento. Então, observe o seguinte, aqui, esse 20, conforme ele vai girar no sentido horário, ele vai provocar um momento fletor aqui, na parte superior. Então, esse momento fletor na parte superior, quer dizer, tracionando em cima, vai ser de quanto? 20 vezes 2,5. Então, ele vai provocar um momento aqui de 50 na parte superior. Então, estou anotando aqui, 50 na parte superior, é a área desta figura. Menos 20 vezes 2,5, 50 na parte de cima, nós sabemos que o momento fletor na parte de cima sempre é negativo. Ok. Aí, nós temos aqui uma troca de sinal na área, né? Então, a área aqui seria 26 vezes 3, então, nós teríamos uma área de 78, né? 50 na parte de cima, com uma diferença de momentos de 78, quer dizer que vai resultar num momento fletor aqui embaixo de 28. Então, 28, nós temos aqui o momento fletor. Se o momento fletor aqui é 28, e eu tenho aqui uma distância de 2 metros, 28 dividido por 2 é da 14. Então, eu já conseguiria encontrar a reação desta maneira. Certo? Então, se eu fizer 14 vezes 2, eu vou ter 28 aqui embaixo, o que finaliza a construção do diagrama de momento fletor. Então, o valor, o diagrama de momento fletor completo está aqui embaixo, 28 momento fletor, quilonewton vezes metro, e aqui, o momento fletor na parte superior de 50 quilonewton vezes metro. Tá legal? Então, acompanhando aí, vou resolver o gabarito tanto da prova A quanto da prova B. Mudou pouca coisa em relação às provas, mas a gente vai fazer todas as questões. Essa questão aí valia tanto para uma quanto para outra. Ela tudo igual. não tinha diferença. Então, deixa seu like aí, esquece de fazer sua inscrição no canal, ativa as notificações para poder receber os próximos vídeos. E até o próximo!